Com apenas 5 reais você colabora e concorre a prêmios incríveis adquirindo seu Caju Cap. São 50 mil reais só no quarto prêmio. No terceiro prêmio tem o Renault Kwid zero, 8 mil reais no segundo e 5 mil reais no primeiro prêmio. Tem 50 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe.